O que está aqui com a gente e a cada um de vocês, pessoal? Eu quero, em primeiro lugar, também pedir desculpas, porque hoje realmente a agenda está uma coisa absurda, isso é muito bom, é bom a gente estar com essa agenda cheia, porque é sinal que o trabalho está indo bem e que a gente está conseguindo crescer. Hoje tem vários comitês de luta sendo inaugurados, a gente tem lá em Planaltina, tem o da UNB daqui a pouquinho, muitas pré-candidaturas sendo lançadas, e é isso. É bom trabalho mesmo, a gente tem que trabalhar bastante, tem que se envolver muito para que o nosso objetivo seja alcançado. Bom, creio que muita gente que não me conheça pessoalmente, eu sou o Leandro, tenho 37 anos, sou professor hoje, eu estou deputado, e lá na Câmara Legislativa a gente fazendo esse trabalho forte de fiscalização e de denúncia do pior governo que o Distrito Federal já teve, que é o governo Ibanez. A gente tem andado bastante desde o início, desde lá de 2019. É um mandato que está muito nas cidades, a gente está muito em contato com a população, Giovanna. E, infelizmente, o que aconteceu nesse tempo todo foi que este desgoverno conseguiu transformar a nossa capital na capital da fome. O DF foi o lugar onde a fome mais aumentou nos últimos dois anos em todo o Brasil. Foi o lugar também que a saúde piorou. Apesar da gente ter muito dinheiro, apesar da gente ter muito recurso, a saúde piorou. E, quando a gente vai à UPA, quando a gente vai à Unidade de Básica de Saúde, quando a gente vai ao hospital como o da Ceilândia, nós ouvimos das pessoas o desespero, o sofrimento. Nós vemos de perto toda a humilhação de alguém que tenta fazer uma consulta e não consegue, de alguém que tenta fazer um exame e não consegue, de alguém que está esperando há meses por uma cirurgia e não consegue. A gente vê, Magela, você que trabalhou tanto pela habitação aqui do DF, as pessoas na rua, porque não conseguem entrar na lista da CODAB, porque não conseguem ser atendidas por um programa de habitação, como a gente muito bem fazia anos atrás. A gente vê as pessoas desesperadas porque não tem trabalho. A gente vê as mães e os pais sem conseguirem trabalhar direito porque não tem uma vaga na creche, porque não tem uma vaga na escola perto da casa daquela família. Esse é o DF de hoje, esse é o DF de Banês. Esse governo que a gente denunciou, que a gente levou ao Ministério Público por diversas vezes, porque estava roubando o dinheiro público, porque estava desviando os recursos da saúde, porque estava passando por cima da lei. E qual é a nossa missão nesse momento? A nossa missão é converter essa realidade desgraçada, essa realidade miserável, que fizeram acontecer no DF para uma realidade diferente, uma realidade de esperança, em que os empresários, os empreendedores, possam trabalhar e possam gerar emprego, para que os trabalhadores sejam respeitados, para que as pessoas sejam respeitadas na fila do CRAS, ao contrário do que está acontecendo ao longo desses dias, onde chegam duas, três horas da manhã, para conseguir uma senha, e aqueles que não conseguem voltam para casa sem acesso ao benefício social, especialmente o benefício da renda básica, que o governador Agnello, que está chegando aqui agora, instituiu lá no DF Sem Miséria, e hoje... que a gente tinha consertado a assistência social, a gente tinha um programa de assistência forte, e que o Ibanez, junto com a primeira-dama, secretária de assistência social, fatiu, transformou em um monte de programinha, que não chega quem mais precisa, e que faz as pessoas se humilharem, Agnello, na fila do CRAS, como a gente está vendo aí. Então, meus amigos, para não me estender muito, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a acolhida do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras ao longo desses meses aí que a gente vem caminhando junto. Essa federação, que é formada pelo PT, pelo PV e pelo PCDB, é uma grande novidade na política, e é uma novidade que representa a maturidade democrática, porque, nesse momento, a discussão não é mais entre um projeto meramente de direita e o nosso projeto progressista. cabe uma democracia, mas entre um projeto anti-civilizatório, um projeto da barbárie, e nós. É isso que está em jogo nesse momento. É a democracia versus o autoritarismo. É a fome versus nós que temos coragem e vontade, capacidade de trabalhar pelo povo e de lutar contra a miséria. É isso que está em jogo nesse momento. E aí, para ganharmos e para virarmos o jogo de verdade, principalmente para o Centro Federal, a gente vai ter que ter muita paciência. A gente vai ter que ter muita capacidade de acolher as pessoas. Nós vamos ter que ter muita capacidade de dialogar. Se eles virão com ódio, nós vamos vir com a capacidade de sentar perto das pessoas e com muita tranquilidade explicar para elas o que está acontecendo. E de mostrar o que nós vamos fazer, porque já fizemos antes. Porque já demonstramos o que somos capazes de fazer, que é cuidar das pessoas. E eu estou muito feliz, muito animado com a nossa construção. Nós vamos virar o jogo aqui no Distrito Federal. Nós vamos derrotar Bolsonaro no DF, sim, e vamos eleger Lula no primeiro turno. E chegaremos no segundo turno e derrotaremos Ibanez. Elegeremos a nossa bancada na Câmara Legislativa, elegeremos a nossa bancada na Câmara Federal, teremos a nossa senadora dando sustentação ao governo Lula a partir de janeiro de 2023. Porque não há outra alternativa senão esta. E aí eu quero pedir a vocês, sim. Não voto porque não pode, né, Aguínea? Mas a gente vai pedir o apoio, a gente vai pedir a força, a gente vai pedir a criatividade, a gente vai pedir toda a energia de vocês para a gente ir para a rua. E é de casa em casa, Jeová. É chamando o vizinho aqui da frente, o do lado, o da rua da frente, um por um, para a gente somar toda essa energia, toda essa capacidade para tornar de novo o Distrito Federal a capital da esperança, a capital das oportunidades, a capital do trabalho, a capital da moradia, da saúde, da educação, da preservação ambiental, porque não pode ser a capital dos grileiros, daqueles que derrubam a área verde para ganhar dinheiro em cima dos povos. Tem que ser a área, tem que ser o território, tem que ser a capital, de todos e todas que querem viver com respeito, dignidade e com alegria. E esse é o nosso projeto, é o projeto da alegria e da esperança. Contem comigo incondicionalmente. Ricardo, Agnello, nós vamos trabalhar muito, muito mesmo, para que essa nossa bancada seja ampliada. A gente vai estar junto na rua e levando a bandeira da esperança em cima de tudo. Estou animado, estou feliz, faremos essa campanha maravilhosa, bonita, bela, decente, verdadeira, olho no olho, apertando a mão, acolhendo as pessoas com muita generosidade. É assim que a gente sabe fazer e é assim que a gente vai fazer. Obrigado pela acolhida mais uma vez, peço desculpas por não poder ficar aqui o tempo todo, vou agora para a Universidade de Brasília, a gente tem lá o Comitê de Luta da Colina, está também reunindo um grupo bacana de pessoas. Vamos deixar aí o nosso contato, nosso material, tem adesivo, vão fazer essa campanha crescer e vamos vencer. Vagela, vamos para cima, meu irmão. Gente, muito obrigado, um grande abraço, um beijo no coração de vocês.